Vamos falar primeiro do Korn, o Reckham, que é o 14º álbum do estúdio da banda e vai ser lançado amanhã pela Loma Vista e foi produzido pelo Chris Collier. O que vocês acharam? Eu não sou muito fã, já digo logo, não sou muito fã do estúdio. Não gosto também. A minha participação é bem rápida, gente. Eu escutei e não gostei porque não é o meu estilo, mas dentro do estilo que ele se propõe, eu já vi muita gente falar bem. Então acredito que deve estar no caminho certo. Não sei. Eu gostei, teve uma música que eu gostei, eu estava até comentando mais cedo, antes da gente fazer a live, começar a live, que é a segunda, que é a Let the Dark Do The Rest. Achei isso, pra mim também foi a melhor. Foi a melhor do disco, foi a melhor do disco. Foi a melhor do disco que era a segunda e ela, eu não sei, eu acho que ela não foi lançada como single, né? Não, não. Se não me engano, foram três singles que foram lançadas, não foi isso? Eu não tinha escutado nenhum deles. Acho que dois, é três. Acho que três, é. Eu escutei só hoje. Então, pelo menos a questão de não ter escutado anteriormente, eu não fiz pré-julgamento nenhum, né? Fazia muito tempo que eu não escutava a Korn. E o Korn, pra mim, é uma das bandas diferenciadas no cenário do New Metal. Sim, sim, sim. São duas bandas que sempre me chamaram a atenção, que foram ele e o Slipknot. Ah, mas não é necessariamente New Metal. Tá, tudo bem, mas assim, eram enquadrados, né? No Korn, principalmente. Não, o Korn é o pioneiro, né? O Korn é o pioneiro discutido. É praticamente, se não for o pioneiro, é o primeiro nome, ah, né? Mas esse rótulo aí de New Metal, né? Isso. Que a afinação foi lá pra baixo, né? Bem grave. Aquele baixo bem slepado. As batidas quebradas. E aquele vocal alternando o sussurrado pro grito, né? Pro gutural. E foi influência. Não adianta o próprio produtor Ross Robson, que foi contemporâneo do Lutz, né? E aquela questão toda. Aí fala assim, se um fureceu um, o outro fureceu outro. Eu só me engano, parece que o primeiro do Korn foi lançado antes. Foi em 94, se eu não me engano. Mas foi antes, com certeza. Foi antes, foi antes. Então, assim, o próprio Max já admitiu que influenciou, entendeu? Então, assim, foi um frescor pra música pesada na época, sim. Claro que, assim, não era... O primeiro disco, o segundo, pra mim, são os melhores, né? E depois eles começaram a ficar com a projeção comercial maior. E todos os discos eu penso, assim, uma, duas músicas, assim, que realmente me pegam. Mas, assim, depois já não foi ficando tão interessante pra mim. Aí tinha muito tempo que eu não acompanhava. Aí, como a gente teve acesso, eu fiz uma audição do disco que tem primeiras impressões. E as melhores do disco, pra mim, são as três primeiras. Justamente a Let the Dark to the Rest, essa segunda, que tem um refrão fantástico, né? E uma sonoridade bem coesa. E os três singles lançados, a faixa número um, que é a Forgotten, e a Start the Healing, que foi o primeiro single que saiu ainda no ano passado. Agora, esse... O outro single, que é a Lost in the Grander, que você producia, e as faixas do miolo do disco, já não me agradaram tanto, né? Agora, a faixa 7, 9, também já me agradou. Então, assim, e é um disco relativamente curto, comparando com os primeiros do Korn. É enxutinho, né? Ele é... 32 minutos de duração. Os discos antigos do Korn chegavam a 60, 70 minutos. É. Isso. Dá um pouco mais de meia hora, 32 minutos, tá aqui. Eu gostei, inclusive, disso. Eles enxugaram bastante pra fazer um disco mais... Sim. Direto, vamos dizer, né? Mas, de novo... Não, 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 não. Mas, assim, o teor do álbum, né? Sim. O fato dele não tem tanto fim, né? O Jonathan tá cantando bem, tá cantando... Bem assim, com melodia, tá? Então, os vocais de melodia e os vocais mais guturais que ele faz. Mas, eu não estou mais gostando. Inclusive, ele tá fazendo gutural quase death metal, né? Principalmente na segunda faixa, na Let the Dark. É. Do The Rest. E, assim, o que eu mais gostei justamente são as três primeiras e as sete a nove. Então, de nove faixas, cinco que eu realmente apreciei e as outras, assim, não compromete, mas também não me cativou, entendeu? Mas é um bom disco, eu gostei. É um bom lançamento. É, eu, como eu falei, eu não sou fã do estilo, né? Mas, assim, essa segunda faixa, Let the Dark, do The Rest, me chamou a atenção. Mas é porque... Aquela coisa, né? Eu não sou conhecedor, não sou fã do estilo, mas me parece tudo muito igual, sabe? Parece que você tá escutando a mesma música, quase... Eu tenho essa sensação. Eu tenho essa sensação também. Mas, bom... Não faz sentido, faz sentido, mas... Dá pra perceber algumas nuances nessas faixas, principalmente, que a gente citou, né? Noto que ele... E, pra mim, é uma banda que, pelo menos, continua relevante. Eu não sou o maior apreciador de New Metal também, mas eu não tenho problema em escutar. Com certeza. Muita banda que surgiu de New Metal, sinceramente, era muito ruim. É, nem é minha favorita o porn, meu Deus. Eu prefiro um outro pioneiro, que é o Death Tones. Death Tones, pra mim, é a minha banda favorita. Death Tones é uma banda interessantíssima. Entendeu? De longe. Mas o porn também é um grande expoente. Vale a pena escutar, assim, pelo menos, pra matar a curiosidade. Eu acho que é interessante, pelo menos, essas músicas que a gente citou, tem tudo pra cada, de alguma forma. Não gosto do estilo, mas, assim, é muito bem produzido. O som tá bem, bem, bem... Diferente do que eu lembrava dos anos 90, que era meio sujo, meio agressivo, algumas produções, né? O pouco que eu lembro, assim, esse tá mais polido. Realmente, eu acho que tá mais interessante, tá... Enfim, eu acho que a banda evoluiu bastante, né? Pelo pouco que eu consegui reparar de maneira auditiva, né? Mas é uma besteira minha de alguém que não acompanha a banda. São duas... Mas faz sentido mesmo. Isso aí. Eu achei tão agressivo quanto surgiu na metade dos anos 90. Na época, eles estavam tocando até a abertura de Oz Fest, aquela coisa toda. Então, era muito agressivo. Foi um ponto do New Metal naquela época, né? Exato, exato. Tem uma banda, acho que... Colchamber, eu acho que é isso. Esse é o nome, irmão? Colchamber. É, isso. É uma... Ela meio sumida, né, inclusive, parece. É, e acharam a mulher, né? Ou não? Acho que acharam ela. A baixista. Sim, a baixista aqui tinha sumido, né? Ela sumiu, a filha falou, deixa ela em paz, ela tá fazendo não sei o quê, daí realmente ela apareceu depois lá, assim. E ela mudou completamente. Ela parece a tiazinha que vende pipoca pro piá na escola, né? Não tem nada a ver com aquele visual que a gente lembra. Virou uma outra pessoa, assim, né? Mas, assim, acho que a banda evoluiu. Pronto. Essa Conte a Vernei nunca me chamou atenção. E bem lembro que o Cristiano lembrou também outras bandas, assim, que foram além, assim, é o Sleep Note e também o Sista na Fadal, né? Ah, sim. O Sista na Fadal é debatível. É outra pegada. É outra pegada, eu acho. O Sista, acho que é um passo a mais. É, mas, assim, surgiu um pouco da cena, né? É porque o Sista na Fadal tem muita influência de música armênia, né? Sim. E aí deixava o som, vamos dizer, esquisito. E tão devendo o inédito, hein? Tão devendo o inédito. É verdade. Tão devendo o inédito. Tão devendo o inédito. Tão devendo o inédito.